Eu sou psicólogo, me formei no IBC, fiz o PSC, e desde então eu trabalho com o coach. Eu estou agora no meu consultório, onde diariamente eu venho atendendo as pessoas, conciliando a psicologia com o coach. O coach transformou a minha vida. Conhecer as ferramentas, os resultados que o coach pode possibilitar, me fez ver a psicologia, ver o consultório, ver o trabalho do psicólogo de uma forma diferente. Hoje eu vivo do coach, atendo diariamente, e eu diria que é levar à luz para as pessoas, compartilhar resultados, compartilhar possibilidades, encantar as pessoas com a ferramenta muito bem conceituada. Eu sou coach, eu vivo de coach, eu sou IBC e indico. Um abraço.